Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho que acabou de chegar. Olha gente, que coisa mais linda. É um conjunto de três peças, veio esse blazer, esse cropped e tem a calça também. Mas pra esse look eu quis editar com essa calça jeans, né? E coloquei essa bota vermelha pra dar um contraste legal aqui. O que vocês acharam? Eu amei muito, gente. Esse blazer, se eu não me engano, ele é um elanca, só que um elanca bem gostosinho, sabe? Eu comprei no tamanho M, mas a loja acho que acabou confundindo e me mandaram um G, mas eu super gostei, ó. Ele é alongado, ele tem um recorte aqui atrás, ó. Tem esses botões dourados. Gente, é cara da elegância, amei. Tô me sentindo muito chique.